Lá em Salmos 23, versículo 4 diz, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em Teus braços é meu descanso. E em Teus braços é meu descanso. E em Teus braços é meu descanso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!